Olha só pessoal, imprudente, o cenário da Covid-19 também segue muito preocupante. O número de moradores internados bate recordes diários e nas UPAs aí 50 pacientes aguardam transferência para hospitais. Rubens Nakato tem as informações pra gente ao vivo, tá em frente a uma das unidades de pronto atendimento e tem os detalhes. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, Casa Grande, diante dessa situação de cada vez mais pessoas internadas diariamente aqui em Prudente, a gente se depara com duas situações quando a gente vem, por exemplo, numa unidade de saúde como a UPA. Profissionais da saúde extremamente cansados, exaustos, tanto mentalmente quanto fisicamente, e também as pessoas e as famílias dessas pessoas aí que estão internadas, aguardando vaga, sofrendo bastante também por conta dessa situação, viu? Agora, falando do crescimento do número de internações, hoje, olha só, Prudente, 147 moradores hospitalizados por conta da Covid-19, estabelecendo então um novo recorde de internações. 58 dessas pessoas permanecem ali em estado grave e continuam internadas em unidades de terapia intensiva. Olha, também foram confirmadas aqui na cidade mais seis mortes provocadas pelo coronavírus. As vítimas tinham entre 47 e 87 anos, Prudente chegando então à marca de 317 mortes desde o início da pandemia. O cenário também segue crítico nos hospitais públicos da cidade, que não contam com nenhuma vaga disponível para pacientes aí com a doença, né? E nas duas UPAs daqui da cidade, tanto aqui na da Zona Sul, onde a gente está, quanto na do Guanabara, na Zona Norte, são 50 pacientes que aguardam transferência para hospitais. Há uma semana, praticamente, eu falei que nas UPAs aqui de Prudente, mais de 30 pessoas aguardavam então transferências. Esse número já subiu bastante e continua cada vez mais preocupante esse cenário crítico, né, aqui em Presidente Prudente. Agora, falando da região Oeste Paulista, a gente tem hoje 96,5% de ocupação em leitos de UTI na área da DRS-11. Os hospitais aqui em Prudente, Santa Casa, Hospital Regional, que atendem SUS, 100% de ocupação. Já, como eu disse antes, também não há vagas disponíveis. Agora, um fator interessante nisso tudo aqui, nas últimas semanas, né, eu venho falando que a ocupação nos hospitais particulares é sempre de 100%, estava sempre 100%, hoje em 94% de ocupação, mas isso apenas para leitos de UTI, viu? E nessa situação toda, né, de falta de leitos, de aumento no número de pessoas, né, que estão procurando os hospitais, acabam sendo internadas aí em elentos clínicos, né, porque não dependem, às vezes, tanto de demanda de UTI, mas esse número continua crescendo, mas uma boa notícia nisso tudo é que em Adamantina, a Santa Casa está com mais quatro leitos de UTI aí para atendimento a casos da Covid-19. Agora, são nove leitos específicos para o tratamento da doença, mas oito já estão ocupados. Então, quer dizer, abriram-se mais vagas, mais a ocupação, como a gente está falando, né, é muito grande, é preocupante, que bom que abriram novos leitos, né, senão essas pessoas não teriam nem para onde ir. Agora, conforme a Prefeituração acontece em parceria com o governo do Estado de São Paulo, em caráter emergencial. Situação, Adamantina pertence à DRS de Marília, né, mas atendendo ali a micro região desses municípios que estão inseridos aqui no Oeste Paulista também, que necessitam muito dessas vagas. Casa Grande. É isso aí, Nakato, acho que toda a região está enfrentando problemas aí com falta de vagas de leitos, né, em leitos de UTI, melhor dizendo, e não é diferente na região de Marília. O índice de ocupação lá é um dos piores dos cinco DRS aí que nós temos aqui na região. Obrigado por fazer esse giro, por trazer esse balanço para a gente aqui no SBT Interior, Nakato.